Bom pessoal, eu estou com uma caixinha aqui, que eu fiz aqui uma adaptação, e essa caixinha eu fiz para um cliente meu, há uns 5 anos atrás, eu usei aqui um TDA, um TDA é o mesmo que faz, que tem na saída dos rádios de carro, é um TDA 7388, que ele tem 4 saídas de 40 watts, mas até aí tudo bem, eu usei só duas saídas, usei duas saídas, e uma vai para o drivezinho, que aqui tem um drivezinho, um titâniozinho, baratinho, e um alto-falantinho de 6 polegadas, eu fiz esse gabinetinho para ele, adaptei e tal, ele usa com celular, nessa época não tinha esse leitor, então ele põe esse cabo aqui, né, põe o celular, liga o celular aqui, põe esse cabinho aqui, ele curtia o som dele aí, tranquilo, da internet, fazia o que ele queria, agora ele resolveu que ele quer pendrive, quer bluetooth, né, as coisas modernizou, então o que que eu fiz, eu comprei o painelzinho, né, painelzinho de bluetooth, e vou adaptar aqui, porque aqui ele funciona 12 volts, tá vendo, tem essa fontezinha aqui, essa fontezinha aqui, a fontezinha chinesa, ela é 12 volts, essa aqui tem 4 amperes só, mas é o suficiente para tudo, alimenta tudo aqui, alimenta os LED, alimenta o leitor, alimenta o amplificador, e tudo toca bem, então o que que eu fiz, o painelzinho dele que é esse aqui, que é o painelzinho que está lá na, aqui é na traseira da caixa, que eu fiz também, você vê que é um plástico, né, mas é um plástico grosso, eu fiz, né, coloquei os botão, coloquei fuzil e tudo, tá, tá, 110 vai direto na fonte aqui, coloquei a chavinha, beleza, agora para adaptar o, para colocar esse leitorzinho aqui, o que que eu fiz, eu achei o espaço aqui, né, mede aqui, ó, um quadradinho para entrar o leitor, né, cortei, né, encaixei esse leitor, que é esse aqui, ó, encaixei o leitorzinho lá, bonitinho, né, liguei o leitor no mesmo 12 volts, né, que é o, puxa 12 volts dali, vai ligar ele, então aqui já, já avançou bastante, agora ele tem pendrive, ele tem o FM e ele tem bluetooth, ainda entra o cartão aqui, cartão SD, tá vendo, e tem mais um auxiliar ainda aqui, ó, nesse pininho aqui, entra um auxiliar, que ele pode trazer um som de fora e colocar, é só mudar aqui, ó, mudou aqui, ó, para auxiliar, você pode enfiar um áudio externo, ele vai tocar, aqui, ó, bluetooth e FM, aqui tá no FM, aqui tem uma saída no potenciômetro, a outra saída no outro potenciômetro, então de um potenciômetro joga para um canal do amplificador e do outro potenciômetro joga para o outro canal do amplificador, então eu tenho 80 watts RMS aqui, tocando aqui, então tem dois, ó, aqui eu faço um para o alto-falante e o outro para o drive, aqui, ó, o drive, eu vou aumentar, ó, tá no FM, né, aqui é o falante, ó, tá vendo, é aqui, aí tem um pendrive, que eu vou mostrar para você tocando aqui o pendrive, que essas músicas aqui, não é uma música de sucesso, mas é uma música atualizada pelo YouTube, então, eu vou mudar aqui, ó, vou mudar a faixa, aqui tá tocando um drivezinho, né, e aqui o alto-falante, deixa ela pegar o volume, ó, aqui é o drive, tá vendo, tá vendo, o drive, e aqui é o alto-falante, então, você não, você não precisa de médio, grave, agudo, nada, só com esses dois aqui, você tem um, você põe um nível bom aqui, ó, então, tá tranquilo, ó, baixei, ó, não tem ruído, não tem chiado nenhum, né, vou tirar aqui o pendrive, aqui, eu não posso pôr música, outras músicas aqui, porque eu tenho direitos autorais, né, no YouTube, né, e o Bluetooth, né, tá vendo, Bluetooth, tá Bluetooth, você pega o Bluetooth aqui, entra na internet, no YouTube mesmo, pega as músicas que você quiser, e ele funciona, eu tenho um vídeo aí, que eu mostrei como é que usa um amplificador, por exemplo, se você tiver uma fonte de 12V, tipo essa aqui, eu já tenho um vídeo mostrando aí no canal, que eu peguei um amplificadorzinho de um rádio, porque esses radinhos aí tem muito na praça, sabe, então, o que que acontece com esses rádios aqui, eles ou não tocam USB, ou não pegam mais o Bluetooth, ou dá o defeito nos botões, tal, mas a saída dele tá sempre, sempre funciona, dificilmente queima, às vezes queima, mas difícil, então, o pessoal, às vezes, até joga fora, se um radinho barato, um radinho de custa R$80, R$100, né, aí o que que você faz? Desmonta esse radinho aqui, tira esse amplificadorzinho aqui, esse amplificadorzinho aqui, ó, tá mostrando aqui, ó, entrada, entrada de sinal, né, tá tudo aqui, ó, L, R, tá entrada, o que que você faz? Você arranca esse amplificadorzinho, né, deixa com dissipadorzinho, pra fazer uma adaptação numa caixa, e o próprio chicote dele, você vai usar pra fazer a ligação, que aqui já tem, aqui, ó, a entrada dos 12 volts, e aqui tudo é saída pra alto-falante, aí você pega esse leitorzinho aqui, pega esse leitor que você comprou, né, liga aqui o fio terra, que é o do meio, né, que tá marcando aqui, ó, o fio terra que é do meio, liga o L e o R, que é os dois sinais aqui que vem, só isso, você ligou isso aqui, você já vai ter um som, aqui você pode pôr quatro alto-falante, aí você pode fazer uma caixa, né, adaptar isso dentro, ou fazer um gabinetezinho, né, com isso aqui, com o leitor, com a saída, né, mas é uma ideia pra você ter um som em casa, é legal, sonzinho bom, aí você pode tocar com o seu pendrive, seu bluetooth, né, e você não precisa fazer nada, não precisa fazer adaptações, grandes adaptações, não, aqui, ó, o próprio chicote do rádio, já mostra pra você aqui, ó, a bateria, né, que no caso seria a fonte, né, e o resto são saídas pra usar alto-falante, aqui você pode ligar quatro alto-falantes, nesse caso desse rádio aqui, é quatro de vinte e cinco watts, dá cem watts, RMS, mas cem watts é toca som pra caramba, né, então, é uma ideia também, né, quando você não tem amplificador mais potente, você pode usar um de um radinho aí, pra usar em casa, nossa, tá de bom tamanho, então, o que eu queria mostrar mesmo, é essa adaptação aqui, né, quando você tem uma caixa aqui, ela já é ativa, mas ela não tem, você pode, né, adaptar o leitor, né, uma fontezinha de doze, pra adaptar ele, e pegar os dois sinais dele, e jogar pro amplificador, e você vai ter uma caixinha legal, via bluetooth, aí já toca pendrive, né, então, é um negócio bacana, e tem outro, o auxiliar dela, se você quiser, dá pra pôr aqui dois, igual eu coloquei aqui, que aqui já tinha, né, os dois RCA, quando você põe no auxiliar aqui, aqui, tem um cabinho, que ele já, você liga aqui no auxiliar, ele vem com com dois, com um cabinho desse, ligado ao do celular, né, e você consegue pegar o som do celular, via cabo, aqui no auxiliar dele, vai tocar também, belezinha. Então, a ideia era essa, né, pra quem quer adaptar um leitor numa caixa, qualquer, né, se ela já for amplificada, melhor ainda, a única coisa que você precisa é doze volts, pra, pra acionar, pra ligar esse aqui, porque não é, não é bom fazer caída de fonte, dependendo da, da voltagem da sua fonte, aí você tem que derrubar ela pra doze, aí não fica muito estabilizada, é melhor você pegar uma fontezinha, esse tipo de celular, de carregador, compra uma fontezinha de doze volts, quinhentos miliamperes o suficiente pra, pra ligar isso aqui, né, e liga ela separado, e tira a saída de áudio aqui, que são aqui, ó, L e R, tem aqui áudio out, não é difícil, então, é as duas saídas de áudio, pronto, aí você liga, põe o amplificador, põe o potenciômetro, e se você não quiser pôr o potenciômetro, também pode ligar direto no amplificador, não tem problema, né, aí você usa o volume do próprio sistema, e vai funcionar, viu, eu já fiz várias caixas, várias adaptações, funciona, então, aqui ó, aqui é o drive, aqui é o falante, ó, fica até com um gravezinho, fica até com um gravezinho legal, né, tem um fiozinho de antena, que ele fica, eu deixo a pontinha do fio pra lá, então, a ideia era essa, era só pra, pra mostrar que dá pra fazer, dá pra fazer, você tiver um pouquinho de conhecimento, você consegue fazer um serviço desse aqui fácil, e fica bom pra você usar na sua casa, beleza, aí no canal tem vários vídeos que eu mostro como aqui é da pita, como é que faz esse tipo de serviço aqui, tem vários vídeos aí ensinando vocês, tá, se ajudou você em alguma coisa, dá um joinha, se inscreve aí no canal, tem bastante coisa boa aí pra vocês, beleza, obrigado aí. Tchau, tchau.